O objetivo do segundo simpósio é nós nos lembrarmos e debatermos aquela experiência que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas, os brasileiros que moravam aqui no interior do Vale do Caí, do Rio Grande do Sul, que já estavam morando aqui há muitos anos, os filhos deles, os netos, os bisnetos, que já estavam há três, quatro gerações morando no nosso país, então eram brasileiros, mas mesmo assim passaram por circunstâncias de constrangimento, por privações, por dificuldades, alguns em maior grau, outros em menor grau, e algumas pessoas foram presas, né, por serem de origem alemã. E esse momento assim, eu creio que esse debate é sobre fatos históricos, sobre o desenvolvimento da história aqui na região, mas também é sobre a questão do nosso senso de justiça, né, acho que esse é outro ponto que entra assim, afinal o que é a justiça? Um brasileiro que já está aqui, cujo pai já serviu na guerra, cujo avô trabalhou pelo progresso do nosso país, ele ainda merece ser perseguido, ele ainda tem que ser, ele ainda tem que provar a sua cidadania, ou ele já é um cidadão brasileiro pleno, né? Como é que está a expectativa para o simpósio e quantas pessoas confirmaram presença? É, até agora nós tínhamos 84 pessoas inscritas, mas acabou de chegar a mais duas ou três que não estavam inscritas, né, então o pessoal às vezes deixa para a última hora também e chega, a gente não tem como evitar, né? Ah, eu creio que vai ser um debate interessante, a gente investiu muito, né, trouxe palestrantes de um nível muito bom, né, então eu tenho uma boa expectativa em relação aos debates que vão acontecer aqui hoje. Bom, com base no primeiro simpósio e neste, que já conta com mais de 80 pessoas, já dá para se projetar uma terceira edição? É, isso nós vamos falar depois com os parceiros, né, como vai prosseguir, nós vamos fazer uma prestação de contas de tudo que foi gasto aqui, a prestação de contas vai ser no dia 28, no encontro do Genealogia RS, em Dois Irmãos, e no dia 29 de março, agora semana que vem, na parte da tarde, nós vamos fazer uma prestação de contas no Memorial Imigrante Alemão, às 15 horas da tarde, aquelas pessoas que quiserem, tiveram interessadas em saber como é que vai ser o desenvolvimento, estão convidados para comparecer lá. Eu acho que o tema não é de importância só para a comunidade que estuda, mas também para a comunidade em geral, porque um povo sem memória vive numa condição muito triste, não é? O Vane do Caí sofreu fortíssima repressão na década de 1940, nesses anos anteriores ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos de 1937 até 1945. A polícia do Rio Grande do Sul, no período, inicialmente, está sob a orientação da Gestapo, alemã, e posteriormente passa para a orientação da CIA. No período, por exemplo, a polícia em Montenegro atuou de forma violentíssima, espancando inclusive judeus, que nada tinham de nazistas. Houve roubo de parte de bens de pessoas de Montenegro durante esse período e quando, posteriormente, a Segunda Guerra Mundial, esses bens deveriam ser devolvidos aos legítimos proprietários. Se botou fogo no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, para que as provas todas desaparecessem. Se chegou ao cúmulo, por exemplo, no interior de Montenegro, que o professor Egídio Finkler, que na época dirigia um coral católico cantando hinos latinos, fosse preso pela polícia sob a acusação de ser nazista estar cantando hinos alemães, o que de maneira nenhuma conferia, mas que mostra o baixíssimo nível dos órgãos de repressão no Rio Grande do Sul. Então, é algo que nos anos, posteriores à Segunda Guerra Mundial, foi abafado. Por exemplo, o fundador da Tanino Mimosa, em Montenegro, que hoje já não mais existe, o doutor Hans Warelman, por ser nascido na Alemanha, foi forçado pela polícia a desfilar com carrinho de mão na rua Ramiro Barcelos, sendo apupado como nazista pelos transeuntes. Isso eu fico em apenas alguns dados a respeito do que aconteceu, mas essa memória tem que ser recuperada para que fatos semelhantes não voltem a se repetir nunca mais. Existem três palestrantes, além da apresentação inicial do professor Martin Drea, e eu vou ser o primeiro a falar, então eu vou dar um panorama geral da questão da assim chamada campanha de nacionalização. Começou, eu vou até recuar um pouquinho na história e dizer que não é uma coisa assim que surgiu de repente em 1937, né, que já existiam movimentos antes e tal, né, mas e daí dá um panorama, contar alguns episódios, algumas consequências, não é, desse processo, né, que teve esse nome nacionalização. Um dia é tempo suficiente para contar tanta história? Não, eu escrevi um texto para dar um início, porque de tarde, pelo que eu ouvi, de tarde a gente vai continuar até as quatro horas, né, então, qual é a questão? Tu sempre, sobretudo quando tu fala para um público que tu não conhece, tu dá um panorama inicial e depois, nas perguntas, tu vai ver o que as pessoas querem saber, né, então aí a gente fala muito mais em função daquilo que é pedido, do que a gente nota que tem interesse, e quando na fala inicial a gente faz mais ou menos o que a gente acha que é interessante para dar um panorama. Então, eu fiz um texto, tentando dar esse panorama geral, e quando eu li o texto, o texto tinha, dá 50 minutos. Como me disseram que eu só tenho 30 minutos, eu vou ver se isso confirma, então eu risquei um monte de coisas, mas não apaguei, ou seja, se me derem mais tempo, se me derem 50 minutos, aí eu falo 50, senão eu vou falar só 30, porque eu recortei bastante o texto. O assunto pelo qual eu vou fazer uma fala hoje é a partir de uma revista que foi criada no período do Estado Novo, na época do Getúlio Vargas, que se denominava de Vida Policial. E ela passou a relatar, em muitos casos, as perseguições que se fizeram aos que denominavam de supostos nazistas pelo Rio Grande do Sul. E isso, certamente, hoje a historiografia mostra, outros estudos demonstram que muitas injustiças foram cometidas pelo excesso dessa visão, dessa tentativa de perseguir nazistas, muitas vezes onde não existia. E aí uma confusão muito próxima entre aquilo que era nazismo e germanidade, germanismo. Então, vou tratar de algumas questões a respeito disso, a partir de um estudo que eu fiz no meu mestrado, e poder contribuir para discutir as questões do Estado Novo e a imigração alemã. Eu vou tratar das escolas da imigração alemã no período da nacionalização. E como é que foi o processo de nacionalização das mesmas? Então, vou tratar primeiro um pouco, dar o número de escolas, comparar com outras etnias, outros grupos étnicos, por exemplo, escolas dos imigrantes italianos, dos imigrantes poloneses. Vou dar um pouco o contexto das escolas da imigração no Brasil. E depois que eu situei isso, eu vou dar umas características dessa escola da imigração alemã. E depois eu vou falar o problema da nacionalização na década de 30.